Galera, lançamento Nefux 1 Lite com 20% de desconto no primeiro link da descrição. Confira o lançamento e a promoção na loja do Menizão. E aí galera, Meni aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez galera, vamos continuar aqui a construção da nossa fazenda. E nesse vídeo eu irei finalizá-la. E seguinte galera, fiquei uma semana sem postar vídeo. Uma semana não, a gente deu 5 dias sem postar vídeos aqui no canal. Realmente não deu pra postar vídeo essa semana galera. Mas a partir de agora estarei voltando com os vídeos normalmente aqui no canal. Vídeos todos os dias em diferentes horários. Voltando com todas as séries survival, tutoriais e construções de fazenda. E é isso aí galera. Seguinte, nesse episódio vou fazer essa caixa d'água aqui. Vou colocar outros detalhes aqui na fazenda também. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado dessa fazenda. Eu vou estar trazendo vários outros formatos de fazenda aqui e tudo mais. Beleza? Então é isso galera, sem mais demoras. Partiu lá para a parte final da construção dessa fazenda. Eu peço para vocês também acessarem a minha loja, no link na descrição. Tem o smartphone lá, Neflus X1 Lite. Está com promoção muito boa e vale a pena vocês conferirem. Peço para os pais de vocês aí, entrarem na loja aqui, no link na descrição. E verem um smartphone muito legal para vocês. Beleza? Era isso então. Partiu lá galera. Vamos retornar com tudo aí com os vídeos no canal né. Bora lá. Muito bem então galera, para fazer esta caixa d'água a gente vai precisar do seguinte. Olha só, tábuas de carvalho, pedra, cerca de carvalho, concreto branco e concreto azul claro. Beleza? Acho que eu vou fazer por aqui mesmo galera, vai ficar bom aqui. Então o que a gente faz? Primeiramente vamos pegar a cerca, vamos fazer isto aqui. Agora aqui nas diagonais galera, a gente coloca as tábuas. Vamos contar, vamos ver que altura que terá isso aqui. Eu acho que uns 11 blocos de altura já é bom. Vamos ver 3, 4, 10 e 11. Caraca ficou muito da hora, ficou muito bom assim 11 blocos de altura. A gente levanta logicamente essa parte aqui também galera, 11 blocos. Deste jeito aqui. Boa. Boa. E boa. Agora galera, no sexto bloco, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente faz esta divisão aqui ó. Tá legal? Deste jeito. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a pedra e vou passá-la aqui em cima. Deste jeito. Aqui, estes 4 aqui, eu continuo com a cerca. Deste jeito. E eu vou passar mais uma vez aqui para o lado de fora ó. Com a pedra. Vai ficar assim. Ok? Agora galera, aqui já temos 1 né. 2, 3 e eu acho que 4. Aí. Agora a partir deste quarto aqui bloco, a gente vai fazer a caixa d'água, tá? A própria. Desse jeito aqui, com concreto branco. Depois concreto azul claro. Depois, novamente com concreto branco. Acho que eu vou colocar... Não, vou fazer a tampa né. Mas vamos colocar água ali dentro só para deixar mais realista né. Por que não? Olha aí. E aqui. Boa! Ficando daquele jeito ali então. Podemos melhorar mais ainda com as gradas de ferro. Passando elas aqui ó. Opa. Boa. Desse jeito galera. E agora, com a escada, esta aqui, a gente pode fazer assim ó. Vamos colocá-la aqui. Aqui a gente tira e faz isto aqui. Certo? Aí aqui ó, a gente faz assim ó. Pelo lado... Ops. Pelo lado de fora ó. Ou não. Ou deixa do jeito que estava mesmo assim. Ou sem essa parte aqui. Eu acho que assim, sem fica melhor. Deixa assim somente então. Show de bola galera. Vai ficar assim. Vamos criar também um caminho para cá. Desse jeito ó. Com a calçada de laje de pedra. Os dois do meio ali. Chegando aqui a gente faz a curva. Até a escadaria ó. Boa. E vamos preencher tudo. E vamos fazer a vegetação aqui em volta também. Algumas flores. Deste jeito aqui ó. Boa. Eu acho que é assim. Colocar mais um dente de leão aqui. E outro aqui. Colocar bastante nessa parte aqui galera. Eu acho que ficaria muito da hora colocar girassol aqui também galera. Olha só. Fazer tipo... Aplicação de girassóis aqui ó. Eu acho que fica da hora. Olha só. Eita. Errei tudo aqui ó. Boa. Boa piazão. Olha só. Deixa eu colocar mais ainda né. Quanto mais melhor. Vai ficar mais show. É cheio de caturrita aqui cara. Vai chamar muito papagaio. E cara. Realmente né. Isso daqui deveria atrair os papagaios velho. Deveria começar a spawnar papagaio aqui em volta. Porque eles comem semente de girassol. Muito lógico. Seria muito lógico. Se espanasse papagaio ali em volta né. Realmente. Bom não sei se vocês perceberam que em volta... Ops. Nossa. Em volta da fazenda temos árvores. Então eu vou continuar pra cá ó. Pra cá. Até aqui. Depois pra cá. Boa. A entrada e saída é por ali. A gente vai aumentar ali e tal. Então podemos continuar pra cá. Boa. Isso aí ó. Opa. Não. Calma aí. Ficou muito próximo essa daqui ó. Deixa eu tirar. Aí. Tem que tirar mais uma. Aí. Acho que agora melhorou. É. Melhorou bastante. Olha aí. Beleza. Então galera. Vamos dar uma olhada pra ver como é que está de cima aqui. Olha. Só. Muito. Mas muito legal cara. Muito show. Eu acho que a gente pode colocar mais os detalhes aqui ó. Nessa parte que faltou. Assim ó. A gente pega a madeira. Os trilhos. Vamos colocar aqui alguns troncos caídos ó. Afinal tem árvore aqui em volta. Então. A gente precisa. É. Colocar. Aqui no chão né. Os. Madeira. Aqui os caras cortaram. Pra fazer lenha. Olha aí. Um pouco de farinha de osso também. Vamos ver. Criar aqui ó. Um pouco de grama. Boa. Pra cá também. Show. Aqui não muito. Assim tá bom já. Aqui um pouquinho a mais. Legal. Aqui não precisa muito. Aqui talvez. Muito bem galera. Queria saber de vocês aí. O que vocês estão achando. Ou melhor. O que vocês acharam. Dessa pequena fazenda aqui. A gente vai fazer muitas outras ainda. E basicamente. Eu acho que era isso galera. Com isto. Eu acho que eu finalizo. Esta fazenda aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos episódios. Estarei trazendo mais coisas aí. De fazenda. Ou melhor. A gente vai iniciar uma outra fazenda. Com outro formato. E tudo mais. Espero. Ter o apoio de vocês aí. Né. Ideias. Sugestões. Tudo mais. Compartilhamento. Deixar o like. Se inscrever no canal. Se não for inscrito. E é isso aí galera. Ficando por aqui. Valeu. E a partir de agora. Então. Voltando com os vídeos. Normalmente aqui no canal. Tá. Vídeos todos os dias. Em diferentes horários. Vários vídeos por dia. Beleza. Valeu. Fiquem bem. E até os próximos vídeos então galera. Tchau. Tchau. Tamo junto. Falou. Galera. Se você está querendo comprar um smartphone novo. A oportunidade é agora. A linha Nefro X1 Max da gigante TP-Link está com uma promoção insuperável. O Nefro X1 Max traz em seu design ultra fino uma câmera cheia de opções que vão te surpreender. Por exemplo. Modo embelezamento. Foto noturna. Foto nítida em movimento. Um processamento superior para executar aplicativos sem travamento. Um leitor biométrico hiper rápido de abertura em 0.2 segundos. E quanto mais você usá-lo mais rápido ficará. Uma bateria com carregamento rápido e menos consumo. E muitas outras coisas. Confira tudo na loja do canal. Primeiro link na descrição. Transcrição e Legendas por Quim Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho